Boa tarde, bem-vindos ao nosso Vermais dessa sexta-feira. Hoje vamos passar algumas dicas sobre como deve ser a nutrição após a bariátrica e os cuidados também. E o assunto dessa tarde será sobre vulvovaginite, os sinais, né, tratamento, as causas e as maneiras de prevenção. Também vamos falar sobre a transição da letra de bastão para letra cursiva, que os pais, né, podem fazer aí para ajudar os filhos aí durante essa fase. Então fique comigo, nosso Vermais está no ar. E a nossa mensagem para essa sexta-feira nos diz o seguinte, confie naquilo que você sabe fazer de melhor, exercite sua respiração, seu coração e nunca pare ou desista. Você vai conseguir, não duvide da sua capacidade, pois todos nós sempre vamos mais além do que imaginamos. Então pense nisso. Hoje é 16 de setembro, é o dia do caminhoneiro. Profissionais que atravessam as longas estradas brasileiras e internacionais, transportando-se às mais diversas mercadorias e movimentando, né, a economia nacional. Então parabéns aí a todos os caminhoneiros pelo seu dia. E olha só, gente, para quem passou pela cirurgia da redução de estômago, né, também conhecida de bariátrica, sabe que é preciso passar por uma série de cuidados após e também ao longo dos anos. Esse será a nossa entrevista dessa tarde, né, com o doutor Neto Borghe. Confira aí. E hoje nossa equipe, a gente está aqui na cidade de Cascavel, né, eu vim conversar com o doutor Neto Borghe, né, ele que atende na cidade de São Paulo, Campo Morão e agora está aqui na cidade de Cascavel. Conheci ele através das redes sociais, na qual ele falava da importância de uma nutrição, os cuidados para as pessoas que fizeram bariátrica, mas não só para essas pessoas. Eu achei interessante, nós se conhecemos através do doutor William Ortega, e hoje ele está atendendo aqui, ele vai falar um pouquinho para a gente desses cuidados, porque agora ele começou a me cuidar de mim também, quem me acompanha aí nas redes sociais, viu que ultimamente até na academia eu estou indo. Então, da importância, que chega uma idade, gente, que a gente tem que se cuidar mais. E como eu não cuidava nem antes, agora chegou a hora, né? Tudo bem, Neto? Tudo bem, tudo bem. Bom, prazer estar aqui em Cascavel hoje, pela primeira vez. Estou muito feliz com a nossa agenda, a primeira agenda já está lotada aí, né, Mauro? Eu sou o fiscal do Mauro, gente, pelo Instagram, tá? Quando ele posta algum tipo de comida meio diferente, eu mando aquele olhinho de lado, assim, Aquelas gordiças, aquelas culinárias que a gente faz no programa, mas ainda bem que eu não sou muito chegado em doce, né, mas também com a prestação no salgado. Mas o importante é cuidar. E como o Neto fez bariátrica também, que eu fui lá ver a história dele e tal, eu falei, bom, esse entende. E daí ele pediu vários exames pra mim e a gente descobriu alguns, algumas vitaminas que estavam faltando e algumas que eu estava tomando a mais. Então, por isso que, de repente, é importante você consultar, você entender o seu corpo também, porque às vezes você está tomando coisas que nem precisa, você está tomando muitos remédios à toa, né, né? Justamente. Existem vitaminas aí, quando a gente fala, não só de bariátrica, né? O paciente muitas vezes fala, ah, eu estou tomando uma vitamina da farmácia. Aí, pô, tá, tudo bem, mas vitamina em excesso não faz mal, não é, doutor? Não, faz sim. Vitamina em excesso pode intoxicar. Quando a gente fala de bariátrica, né, Mauro, e fala de emagrecimento, eu já pesei 140 quilos, tá, gente? 120. Não, eu 120. Ah, você 120 é 140, é. E hoje eu estou com 90. E é importante, eu acho que a gente gera uma identificação, de certa maneira, na pessoa que vem consultar com a gente, porque não vê um olhar de julgamento, né, Mauro? A pessoa se identifica, olha pra mim e fala, nossa, você já pesou 140 quilos? Fala, não, já pesei 140 quilos. E quando a gente fala da cirurgia bariátrica, é importantíssimo saúde intestinal. Porque existem dois tipos de cirurgia, né? Uma que é a gastrectomia vertical, que é quando você só corta o estômago, só tira um pedaço, e a outra é o bypass, que é o que é mais comum. E quando a gente fala do bypass, tem uma alça do intestino que fica isolada ali, onde não passa comida. E muitas vezes isso causa uma proliferação bacteriana. O que é isso? Altera a saúde do intestino, as bactérias ruins muitas vezes se sobressaem, e isso gera um processo inflamatório crônico subagudo, que a gente chama, tipo, é um processo inflamatório onde a pessoa muitas vezes não percebe. Aí pode alterar perfil de colesterol, pode alterar cortisol, pode alterar sono, produção hormonal. E quando a gente fala de bariátrica também, né? A bariátrica hoje é o padrão ouro para o emagrecimento, mas o índice de reengorda na bariátrica também é alto. Por quê? O pessoal não muda o padrão alimentar, ela vai comer menos, vai emagrecer. Só que depois de um tempo, a bariátrica começa a ganhar peso, se não mudou a maneira de se alimentar, porque vai muito para o doce, vai muito para o álcool, e aí é algo bem importante que a gente tem que prestar atenção. Esses cuidados aí que são importantes, né? Para você ver, porque como ele falou, volta depois, se você não tem esses cuidados. Eu já faz 11 anos que eu fiz, começou a voltar aos poucos também, a gente vai começando a ficar sem vergonha de novo, né? E como eu já não sou muito chegado em academia, como as pessoas me conhecem, você acaba viajando muito e você não tem o controle. Cada final de semana você está gravando numa cidade, é uma comida diferente, é uma coisa diferente. É o fato de você aprender a se alimentar. E aí que entrou ele, junto com o nutricionista, é toda uma equipe ali cuidando, para você ver o que está fazendo errado ali também. Porque às vezes você descuida só no final de semana, quando fala, agora eu aprendi aquele termo dia do lixo, que é o final de semana. Se descuidar nesse dia, a gente já era, você já volta de novo. Então tem que cuidar, tem que ter esse acompanhamento, né? Sim. E são estratégias muitas vezes, né, Mauro? A gente dá uma dica para o paciente que faz toda a diferença. Ah, por exemplo, você vai no aniversário. Ó, gente, grava isso. Você vai no aniversário. Você sabe que você vai comer um bolo lá, vai ter salgadinho? A gente sempre orienta. Tenta comer uma proteína antes, que seja uma carne magra, um ovo, algo que vai demorar mais a ser digerido no teu estômago. Você pode ter certeza que lá no aniversário você vai comer menos, com certeza. E aí, Mauro, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, é importante a gente falar de vitaminas e micronutrientes. Por quê? Por si só, muitas vezes, suplementos prontos não tem a quantidade ideal para um paciente que tem bariátrica. Por exemplo, a vitamina B12, a sua meta de B12, a B12 que a gente suplementa em você, é diferente de quem não tem bariátrica, porque sua absorção é diferente. A vitamina D é a mesma coisa, eu não posso fazer a dose para um paciente que não tem bariátrica porque tem da mesma maneira. Tem que observar micronutrientes, como zinco, cobre, ferro, muitas vezes, está bem mais baixo do que o ideal. E aí vai virando uma bola de neve, dá queda de cabelo, pode alterar a qualidade do hormônio da tireoide, pode inflamar mais o intestino, porque falta mais micronutrientes. Então vai virando uma bagunça. Por isso que é bom ter esse controle, né? E através desses exames do primeiro momento aí, que eu tive contato com o Neto, a gente fez todos esses exames e fomos descobrindo ali quais eram as vitaminas que eu estava tomando errado. Como ele falou, você acaba comprando medicamento pronto, né? Eu tomava umas 8, 10 vitaminas toda manhã ali, porque eu sabia que tinha feito bariátrica e eu precisava repor vitaminas. Uma por não comer salada, uma por você ser vergonha e não comer tudo, né? Então, aí tinha que tomar mais vitaminas ainda. E através desses exames, a gente descobriu certinho onde estava o erro. Por isso que eu estou conseguindo emagrecer, emagrecer com qualidade também e cuidado. Aí, às vezes, eu mando as fotos para ele de manhã, até é fruto que eu estou comendo de manhã, gente. Ai, que bonitinho. Olha só. Ovos cozidos. Está parecendo que estou tendo uma vida fitness agora, só não fui indo para a academia. Mas estou fazendo eletroestimulação, logo, logo eu vou voltar para a academia, ainda mais que agora ele vai estar bastante aqui na nossa região, acho que ele vai pegar mais no pé ainda. Então, eu vou me comportar. Mas o legal é isso, né, Neto? Poder entender um pouquinho, porque às vezes a coisa... ...errada ali no... ...está sempre eu me acolhendo que eu estou me comportando. Mas ainda bem que eu já não sou muito do doce, mas o salgado às vezes sacaneia. E o espumante de vez em quando também, né? Mas é bom não abusar no álcool também, porque tem isso também. Muitas pessoas que fazem bariátrica, às vezes acabam indo para o álcool também por ser líquido e ser fácil. Mas isso aí muda tudo, você acaba engordando de novo, porque ali também é perigoso, né? Sim, quando a gente vê essa questão da reengorda na bariátrica, é isso que a gente está conversando aqui. Como o álcool é líquido, então ele passa fácil ali no teu estômago e ele vai para o seu intestino para ser absorvido. E ele é super calórico. Da mesma maneira o doce, se eu te der uma barra de suflé, você vai conseguir comer. Se eu te der uma barra de chocolate, você vai conseguir comer. Uma caixa de bis vai conseguir comer. Agora, deixa eu te dar uns 150 gramas de proteína. A proteína é mais difícil de ser digerida, né? E aí, como o estômago do bariátrico é menorzinho, ela vai ficar mais tempo ali. Então, o negócio é não sabotar a alimentação. É fazer a ingesta proteica de uma maneira adequada, a quantidade de proteína por quilo de peso, muitas vezes no bariátrico a gente faz um cálculo, é maior. E é importante a gente ter esse ajuste da alimentação, porque senão você vai acabar indo mais para o doce mesmo, e para o álcool, e aí está o erro. E uma coisa só que é importante a gente falar também no paciente bariátrico, é que existe muitas vezes um quadro de subnutrição, que é o quê? Você olha aquele paciente, o peso dele está ok para a altura. Só que quando você faz uma avaliação da composição corporal, que é pela bioimpedância, tem pouca massa magra e muita massa gorda. Ou seja, ele perdeu músculo, ele não perdeu gordura. E aí, é um paciente muitas vezes inflamado também. Está vendo, gente? Dicas importantes. E eu vou deixar o Insta aqui do Neto também. E de repente, se você quiser saber outros assuntos ligados aí também, esses cuidados aí com a alimentação e tal, pode mandar sugestões para a gente, o que vocês querem ver aqui no programa também, que a gente convida novamente o Neto, mas está o Insta dele aqui, se você ficou em dúvida, ficou mais curioso ainda, pode interagir com ele, com certeza ele vai responder. Neto, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui à nossa região, e venha mais vezes. Obrigado, estou me sentindo. Estou com 68 agora, e eu acho que vou ver na próxima entrevista com ele, quando você voltar, eu vou contar para vocês. Vamos colocar uma meta, que eu acho que fica mais legal. Não, daí já complica minha vida, né? Não, mas vamos lá, porque agora eu estou empenhado, tenho que aproveitar esse momento. Então, está bom. Prazer foi meu aqui. Então, está bom. Então, na próxima eu vou contar, 68, na próxima eu vou subir na balança. Será que eu não gostava muito? Valeu, gratidão, obrigado aí pela dica. Um abraço, querido. Um prazer. Essas dicas aí, gente, eu volto aí para o estúdio.